Então pessoal, bem-vindos à segunda parte do especial sobre a TV laranja do governo. Nesse vídeo falaremos um pouco mais sobre a TV e em especial sobre os controles, como nós hackeamos eles, quais os modelos que funcionam, tá? E também colocaremos a entrada vídeo componente nativa na TV, habilitaremos ela, né? Então, em primeiro lugar, como eu já disse para vocês no outro vídeo, essa TV, ela é feita em cima de uma TV que tinha DVD da CCE. É o mesmo esquema. Então nada mais do que ela tem uma placa de DVD dentro que faz a parte do cartão de memória ali, né? Sabe aqueles DVDs que tem leitor de pendrive, cartão de memória? Então provavelmente é um DVD destes que eles reutilizaram dentro da TV. Só não tem o drive, mas é a mesma placa, tá? Já mostrei para vocês. E a TV não é só laranja também. Ela foi lançada inicialmente, até onde eu sei, no Paraná e depois foi colocada para outros estados também. E nos outros estados alguns foram a TV azul. Tem a mesma TV, só que azul e usa o controle azul. Eu não consegui o original laranja ainda, consegui só o azul e esse cinza. E esse era para a TV que tem o DVD. Então ele funciona praticamente tudo igual. Tem algumas funçõezinhas a mais aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas esse aqui é igual ao original, só que ele é azul e não tem o escrito aqui, né? Bom, como vocês já sabem, essa TV foi fabricada pela CCE, ou no mínimo montada pela CCE. E temos também aquela TV vermelha do Carros, do filme Carros. Eu conheço acho que uns quatro modelos diferentes daquela TV. Inclusive tem um que tem só uma roda grande de um lado, tem umas que tem duas rodas por lado. Tem umas que tem DVD. Eu já vi uma versão dessas com DVD que usa o controle igual desse, só que vermelho. Tem, aliás, mais parecido com esse aqui, que tem esses botões a mais. Porque ele tem DVD, né? Esses botões extras aqui são para o DVD. Então eu acredito que esses controles também funcionem naquela TV. Inclusive o programa que nós vamos mostrar ali, que eu fiz, acho que vai servir para essa TV também. Porque aquela TV, pelo menos na versão que tem DVD, eu descobri que ela foi feita pela CCE. E eu acredito que deve funcionar. Eu vou estar colocando aí para vocês também os modelos nos quais eu acho que essa televisão se baseou, né? Essas que tem DVD. E também o número de TVs dessas que foram vendidas por estado, né? Através de licitação. E na Bahia, eu sei com certeza que na Bahia a TV é azul. Nos outros estados, eu acho que Santa Catarina é TV laranja mesmo. E nos outros eu não tenho certeza. Sobre o software dessa televisão, que tem dentro ali na parte de DVD, pelo menos, eu já sei que tem diferenças. Por exemplo, comentaram comigo que na de Santa Catarina o logotipo apresentado é o de Santa Catarina, não do Paraná. Nada mais, óbvio, claro. Mas eu não falo só disso, não só do logotipo. Ela tem diferenças também nas funções do programa. Então, talvez as próximas alterações que a gente faça, você vai ter que verificar se a versão é a mesma para não ter conflito com a sua TV. E para que era usada essa TV nas escolas? Ela faria a vez, mais ou menos, de um computador e do Datashow, que é mais fácil. Cada professor receberia seu pendrive do governo, colocaria as apresentações e passaria ali, porque ela passa filme, música, essas coisas que já comentamos nos outros vídeos, né? Tem até uns hacks especial que o governo mandou fazer, que tinha até uma parte que fechava na frente com chave para não dar acesso ao pendrive. E, primeiramente, essas TVs foram distribuídas pela Secipel, depois pela Optiz, que, se não me engano, é a mesma empresa, certo? É do mesmo dono, mas por algum motivo eles usaram nomes diferentes. E da Bahia, pelo menos, eu sei que é com o nome de Optiz. Então, a TV continua sendo a mesma, só que o software pode mudar um pouquinho dentro. Inclusive, a da Bahia, eu vi que tem um pouquinho de diferença no menu da multimídia. Ali tem um pouquinho de diferença também, além do logotipo. E também vem escrito, né, a Optiz na frente, tá? A TV é a mesma, é da CCE, mas vem um logotipo diferente. Vocês vão ver ali no vídeo que eu fiz um programa de força bruta para tentar todos os códigos possíveis usados por esses controles, tá? Só que eu não testei todos exatamente porque são 65 mil e cacetada. Pelos cálculos ali, testando rapidamente, daria umas 18 horas de testes em cada tipo de função da TV. Pelo menos o dobro disso. Então, eu vi o cálculo matemático, mais ou menos, que os controles usam e testei só os que se encaixavam dentro dessa fórmula matemática. Descobri, acho que umas 4, 5 funções que não estão nos controles, mas que a TV aceita. Vai estar ali no programa também que eu vou mostrar para vocês. Eu também vou disponibilizar todo o projeto desse controle remoto aqui, feito com Arduino. Aqui eu peguei uns componentes de sucata. Esse aqui é o Arduino 168, o mais simplesinho que tem ali, tá? É um resistor, um LED e só. Esses fios aqui eu coloquei para comandar com o controle do Master System antes de eu ter feito o programa definitivo, né? Mas você pode comandar com o computador ou com teclas normais, se você quiser, né? Eu vou deixar todo esse projeto lá, bem simples como ligar, como fazer. E também o programa do controle remoto, tá? Para vocês fazerem nas suas casas. E vou deixar o link também de onde eu comprei esses controles, porque eles funcionam perfeitamente na televisão. Então, se vocês quiserem comprar o controle, provavelmente vai ter ainda nesse link. Porque o vendedor me falou que tem muitas unidades ainda. Bom, aqui uma versão bem simples do controle remoto da TV laranja ali, só para testes. Feito com Arduino Nano. Um LED, um resistor, controle de Master System. Só para dar os comandos básicos do menu para eu poder mexer no menu ali da TV antes que chegasse o meu controle original da TV. Então, pessoal, aqui está o Arduino com o LED infravermelho, tá? E eu vou comandando as funções por aqui. Pelo controle aí do Master System. Tá? Aqui entro no menu. Então, isso aqui foi uma versão preliminar antes que chegasse o meu controle, né? Aqui, pessoal, já fiz um programa agora mais avançado de força bruta para pegar todos os códigos. Estou passando tudo para a lista, o que fazem cada tecla, mesmo as que não estão no controle. E vou acionando a TV ali pelo Arduino. Que está ligado aqui no computador. Bom, já instalei o hardware do Arduino aqui no computador. Inclusive com seus drivers. Então, está tudo instalado corretamente. Depois disso, vamos aqui no menu iniciar. Escrevemos gerenciador. Quando aparecer aqui, gerenciador de dispositivos. Vamos aqui, portas com LPT. Já diz aqui para mim que o Arduino está na... O meu Arduino é pirata aqui, esse que eu tenho. Então, ele... Não é pirata, né? Ele é uma cópia chinesa, né? Então, ele usa o CH340. E aqui diz para mim que está no COM4. Beleza? Então, agora nós abrimos o programa do controle. Ele vai abrir essa tela. Nós vamos aqui em configurar. Porta. Escolhemos a COM4, que nós vimos que tem o Arduino. Ok. Clicamos em conectar. E ele já abriu o controle. Lá atrás ele tem a janelinha de log, né? Já disse que a conexão foi feita com sucesso. Tá? Inclusive, você pode puxar para o lado essa tela se estiver te incomodando. Aqui nós temos o controle laranja do governo. Temos a azul. Temos a vermelha para a TV do Carros. Essa versão eu ainda não testei porque eu não tenho a TV do Carros aqui para testar, né? E tem essa aqui que é a versão da TV que vem com o DVD, né? Que é essa nossa que vem com o player de MP3 e cartão. Esses dois aqui. E essa aqui é da TV que vem com o DVD. E do Carros ele também usa o mesmo esquema do DVD, né? Então os botões são parecidos. Praticamente iguais da versão cinza. Porque se você perceber aqui tem uns botões diferentes. Olha, no laranja ele não tem esses dois botões embaixo. O azul é igual ao do laranja, né? Não tem também. Nesses outros aqui ele tem essas funções extras aqui. Tem aqui também os botões extras que são para comandar o DVD, né? Dentro do programa aqui as funções são praticamente todas iguais. Os códigos são todos iguais. O que muda são esses botões extras e o nome de alguns botões. Já coloquei aqui o aparelhinho apontado para a TV, né? Para funcionar ali, tá? Agora vamos fazer os comandos aqui. Coloquei no laranja que é da minha TV, né? O azul é a mesma coisa. Agora ela está no mute a TV, né? Vamos tirar do mute. Não sei se vocês conseguem ouvir o voo rapidamente, aumentar o volume e depois mutar novamente. Estou clicando aqui nesse botão. Agora vou mutar. Por causa dos direitos autorais da música, né? Então é basicamente isso. Você vai apertando ali e ele vai comandando a TV, né? Vamos... Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Eu estou muito próximo da TV porque não tem mais espaço aqui para... Essa TV está bem no centro da minha sala aqui para poder mexer nela e ela é gigante. Então vamos ver se vai dar para mostrar alguma coisa aí. Aqui eu vou trocar para a TV normal, né? Ó. Eu troquei para a TV. Vou apertar novamente aqui. Estou apertando aqui no notebook. Aperto novamente e ele volta para o player. Já vai carregar o player novamente. Então nós temos todas as funções aqui no programa. E caso você tenha interesse, aqui atrás na janelinha aqui, cada comando que você dá, ele vai te mostrando aqui os códigos hexadecimais das funções que estão sendo usadas ali. E essa tela também muda conforme a... A cor do controle que você está usando, né? Ela é customizada também. E eu coloquei também aqui algumas funções extras que não estão nos controles. Por exemplo, aqui tem essa TV, como eu já disse antes, ela é um misto de TV com DVD. Então ela também mistura os dois controles remotos da TV e do DVD. E tem também, tipo assim, o DVD teria o seu próprio volume e a TV o seu próprio. Aqui ele tem um diferente da TV que é do próprio DVD. Esse menu aqui, ó. Vou colocar aqui mais volume no DVD, que eu deixei ele mudo aqui, né? Olha, aparece essa outra barrinha diferente. Ó, vou baixar agora. Isso aqui não tem no controle original, tá? É uma função que eu coloquei aqui. Tem repetir AB também. Olha, ele aparece ali, mas está por trás da... Ele mistura duas funções juntas, né? Porque, como são controles misturados, essa aqui já dá um dugzinho, mas está aí para vocês também essa função. Tem essa aqui, sistema de cores. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, só clicando nesse botão, você já troca ali os sistemas de cores. Só que isso é só para a interface do DVD aqui. Do DVD ou do pendrive, né? No caso. Ó, para vocês terem noção, esse aqui é o volume da TV. Mas essa barra aqui. E aqui é a barra desse outro comando aqui. Então, ele tem dois volumes nessa TV. Um dessa interface DVD e o outro da própria TV mesmo. Vê que eu vou tirar o volume aqui pela... Vocês podem ver que eu estou tirando o volume aqui pela interface do DVD aqui, do pendrive, né? E agora vamos passar para a televisão para você ver como são volumes independentes. Ó, a música está tocando aqui, eu deixei no zero. Bom, já mostrei essa plaquinha para vocês no outro vídeo. É a placa de DVD barra multimídia que tem dentro da televisão, né? Ela que comanda toda essa parte, tá? Aqui está meio solto porque eu andei mexendo nela. Eu não limpei ainda ela, definitivo, nem ela, nem a TV. Porque eu quero fazer todos os testes antes de mexer. Às vezes, quando você mexe, faz uma limpeza, ela para de funcionar. Porque os componentes, na limpeza, às vezes eles desgrudam. De tão podre que já está, ali desgruda só e cai fora o componente. Principalmente esses SMD. Então, no próximo vídeo eu vou remover essa memória aqui para mudar o software dela. Dar uma alterada ali conforme o meu gosto. Mas eu estou mostrando ela aqui para vocês. Para vocês fazerem a entrada vídeo componente, tá? Vocês vão ligar nesse conector aqui, tá? De forma fácil, eu não ligo para multimídia na televisão. Então, para mim aqui sai mais fácil descartar essa parte e ligar direto o vídeo componente. Para isso, basta desligar esse cabo e ligar os fios conforme eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que na placa já tem as indicações ali. É muito simples. Só seguir essas indicações para os fios ali. Então, aqui vocês podem ver que temos o GND, vídeo, GND, Y, CR e CB. Então, é só ligar aqui tranquilinho. Do lado aqui nós temos o conector para áudio também. R, GND e L. Pessoal, eu liguei o vídeo componente aqui direto na entradinha do cabo. E o áudio também aqui direto na entradinha do cabo, certo? Claro que você vai fazer uma plaquinha bonitinha ali para colocar. Até porque essa TV já tem a entrada, a furação na carcaça atrás, né? Para colocar essas entradas. E aqui, já está funcionando perfeitamente. Vou mostrar aqui para vocês. Colocar o som. E aí? E quando você desliga a TV e liga novamente, a primeira coisa que ela entra é no vídeo componente, porque eu tirei a placa do DVD, né? Beleza? Você também pode ligar o áudio nessas outras entradas aqui, os conectores do meio ali. Tá? Está funcionando perfeitamente. Se você quiser manter os dois juntos, a plaquinha de multimídia e o vídeo componente, provavelmente você vai ter que fazer um chaveamento para trocar entre os dois. Como eu disse para vocês, a TV Carros provavelmente é igual a esse, o sistema dela. Se ela não tiver vídeo componente, como eu disse para vocês, eu não tenho uma aqui para testar, provavelmente você vai poder adicionar dessa forma. Pelo menos na versão que tem DVD. Para fazer essa modificação desta forma que eu mostrei para vocês, eu tirei a plaquinha, ou no mínimo desliguei todos os cabos dela. Uma curiosidade é que essa aqui é a placa da fonte só da parte DVD. Ela pode ser inclusive desligada, que não vai fazer diferença. A TV continua funcionando. Outra curiosidade dessa TV é que ela não tem aquelas borrachas para mexer ali no ioque aqui, né? Para regular o ioque. Ela tem uns parafusos aqui, em todos os lados dela. Achei isso bem interessante para fazer regulagem. O único problema é que é colado aqui, né? Para mexer vai ter que tirar essa cola. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos vou tentar entrar no modo de serviço dessa televisão e tentar trocar aquelas imagens iniciais que eu falei para vocês. Então, tchau. Tchau. E aí